Eu sou o Venator, e seja bem-vindo ao Covil do Lobo. Eu acredito que o meu subconsciente, ele tem vida própria. É estranho de falar isso, pois ele me bombardeia diariamente com diversas lembranças indesejadas. Explico, ele joga para mim, diariamente eu posso afirmar, os meus demônios do passado. Sim, é bem complicado isso, eu não sei se você também vive algo parecido, mas para mim é em uma intensidade tão grande que, sério, é incontrolável. De repente, eu estou aqui fazendo algum trabalho, quando eu entro no piloto automático, ou seja, estou executando alguma coisa que não me demanda uma certa atenção, e pum, lá vem ele. Ele me joga uma carga extremamente pesada de lembranças que eu gostaria sinceramente de esquecer, em virtude das minhas atitudes passadas e de meus erros daquele período. E então eu começo a raciocinar sobre esses eventos, criando possíveis cenários para a solução dos mesmos, seja não cometendo o erro que eu cometi, seja não fazendo o que eu fiz sem saber que era um erro. E muitas vezes isso culmina em um resultado bem particular. Eu tenho a tendência a me culpar por esses eventos. Eu gostaria de, de fato, ter sido melhor. Não estou falando que eu fui ruim ou mal, às vezes a gente erra por diversos fatores, né? Seja infantilidade, seja por inocência, enfim. E então, para mim, me é muito caro isso, porque dependendo da lembrança que me é bombardeada, eu posso passar o dia, ou a tarde, ou a madrugada inteira raciocinando sobre aquilo. E é muito ruim, porque nós temos um mix de sensações. Pois eu tenho um transtorno espectroautista, e muito de minha vida eu vivi sem a consciência que as outras pessoas têm. Ou seja, eu não tinha a plenitude para julgar. Então, para você pode ser muito fácil falar, ah, olha só, você não tinha consciência. Sim, mas como eu tenho um senso de justiça muito grande, também não estou falando de erros de natureza criminosa, tá? Eu acabo ainda assim pensando, ok, mas fui eu que fiz, que cometi esse erro. Mais uma vez, só para reforçar. Nada aqui criminoso foi feito. A minha vida no sentido ficha corrida, vamos dizer assim, é ilibada. Nunca cometi nada de errado, nunca atravessei a linha de forma alguma, mas eu fico no meu cérebro tentando criar soluções e criar situações das quais eu consegui passar por aquele problema sem errar. Ou sem ter a inocência que eu tinha à época. Sabe quando você conversa com uma pessoa e, de repente, ou está discutindo, enfim, e quando você chega em casa, você fica, nossa, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter dito aquilo. Pois é, é exatamente isso que eu fico martelando na minha consciência. É interessante, não sei se com você também, mas eu percebo que mesmo eu criando diversas soluções ou martelando no meu cérebro de maneira sincrônica que eu não tinha a existência que tem hoje, eu não tinha a consciência, a virtude, a experiência. Isso não sai de mim. Eu acho que eu me cobro tanto que eu acho inadmissível alguns erros cometidos por mim nesse período. mas, ao mesmo tempo, à medida que eu me faço imerso nesse mundo do passado de erros, um capítulo por vez, um após o outro, eu vejo que eu não caminho, eu não dou nenhum passo, eu não me movo um centímetro para o lado da resolução desse, entre aspas, problema. Mas, ao mesmo tempo, me parece que meu cérebro está me preparando para algo a mais, como se fosse uma vontade do Eterno em me organizar para algo que potencialmente pode vir. Até esse momento pode parecer uma loucura, mas sempre que eu retorno, eu retorno com uma sensação diferente, com uma carga diferente, com uma visão diferente. Nós estamos falando aqui de, sei lá, eu vou para a minha oficina, de repente eu tomo uma carga de lembrança de um episódio X ou Y do passado, fico imerso o dia todo trabalhando e pensando nesse problema, nessa coisa, na situação. E, cara, ao finalizar o dia ou a madrugada, eu já não sou a mesma pessoa mais. Me parece que existe um preenchimento que à medida que eu retorno desse limbo do passado, ele se modela cada vez mais em minha consciência, ao passo de eu perceber a diferença gritante no meu comportamental, na minha ação, na tomada de atitude em vista de tudo que está à minha volta. E é interessante, cara, porque eu não sei se vocês passam por algo parecido, mas eu consigo perceber. Você fala assim, nossa, então você é o Superman, você consegue fazer as coisas... Não, parece que eu tenho a nítida sensação muito similar àquela do filme História Sem Fim. Não sei se vocês se lembram um ou dois, eu não lembro qual episódio, que à medida que ele vai desejando uma coisa, ele vai perdendo uma lembrança. Pois bem, à medida que eu vou debatendo comigo mesmo sobre esses problemas, eu vou me enrijecendo cada vez mais, me tornando mais crítico acerca de mim, minha vida e minha visão e também, claro, isso iria ir respinga nos outros à minha volta. Não o passo de eu me tornar um completo antissocial, mas me parece que eu tenho que ter uma visão similar à do filme Matrix, eu tenho que ver as coisas codificadas e enxergar tudo para que eu não possa falhar. isso eu vejo que é um reflexo do meu inconsciente. Você tem que analisar tudo para que você não tenha de novo problemas como esses que você viveu outrora, quando mais novo, há muitas décadas atrás. Bom, no frigir dos ovos eu vejo que essa resposta tátil quase que automática resultante desse pensamento ela me traz uma sensação de alívio, afinal, jamais cairei novamente, pelo menos no limite do possível, em certas situações, ao mesmo tempo eu me sinto confortável por estar cada vez mais fechado sobre diversos assuntos, questões. Eu acho que acima de tudo nós, enquanto seres humanos e vivendo nessa sociedade, estamos suscetíveis a cair em diversas armadilhas e eu acho que no fundo, no fundo, isso que me acontece é extremamente positivo e eu sou grato apesar dessa tortura da lembrança do passado, da dissolução do problema apesar dele continuar ali, ou seja, pelo menos naquele momento e do crescimento resultante, eu acho que assim como eu em uma das minhas músicas, não sei se você sabe, mas eu já compus diversas, não que eu seja artista, mas eu arranhava alguma coisa e eu dizia que só existe evolução mental se houver uma total devastação psicológica, uma total, eu acho que foi um pouco de exagero meu da época, eu era bem extremo, estamos falando aí de muitos anos atrás, mais de 25, 27 anos atrás, mas sinceramente eu acho que o nosso caminho é por aí, observem que somente as pessoas que não têm tanta consciência existencial são extremamente felizes, somente pessoas ignorantes, não que eu seja grandes coisa, o grande culto, não, estou longe disso, mas os que enxergam a vida de uma maneira simples, os que vivem apenas aqui no material, os que vivem de uma maneira extremamente rasa, são absolutamente felizes, são pessoas que passam a vida sorrindo, esperando o próximo final de semana, para poder zerar esse contador dos dias de trabalho, e ele poder se embebedar em algum boteco qualquer, para na segunda-feira resetar tudo novamente, até o dia de sua morte, mas quem tenta, eu não vou dizer que eu sou sábio o suficiente, o grande mago da montanha, que tudo vê, mas quem tenta transcender esse comportamento mundano, frívolo, raso, fraco, parco, normalmente tende a compreender e enxergar a complexidade da existência humana nesse plano, e compreender que o mar de rosas, ele só acontece em nossa imaginação, ou quando geramos um ambiente fraco, raso, esse que as pessoas se gabam, basta você levar a vida de uma maneira mais simples, mas esse é o caminho então, é a pílula azul, é a pílula da total inconsciência uma vez que você abre os olhos eles jamais se fecharão, que eu acho que a nossa forma é essa, esse é o seu modelo, esse é o seu formato, você não consegue fugir dele, o mesmo chicote que bate na mente evolui a alma, eu sou o Venator e esse foi o covil do lobo. US US EU SU